A vida A vida vamos servir, a vida, a vida A vida, a vida, estudiosos Están saltos, a vida, mas A vida, a vida, a vida A vida de novo O que acontece? Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Isso? É isso? Eu vou te dizer que você está no final. Rua O que você acha? O pior é que você está fazendo? Você está fazendo full screen? Você está fazendo full screen? Você está fazendo isso? O que você vê é? Eu não sei... Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. do o 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 em 1 para o para Logos como esse um tudo mais tudo mais que você gosta? o se quer falar com a messes o que você está fazendo? Os filmem marcaria, os deus que makei-as. Olheu? Deixa isso aqui. É melhor você? Víquingos são ragnarsos? Ela vai cantar um ragnar. Há um ragnar, rássia? La perseverança! . 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 E aí... E aí... Vamos ver... E aí... E aí... E aí... E aí... Em queimais, é uma coisa do meu. Eu uso o código em que o código lá novas de novo, né? Aida, eu nasciado em todos os direitos. Tem uma coisa. Isso já fica muito, muito. Tem uma coisa bem. Você está subindo o meu Jesus. É uma coisa gloriosa. O que é isso? E aí, eu vou me dizer... ... 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 Eu acho que não é muito bom, não é muito bom. . 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 E, isso aí vai... ünüá, líqu�, não persiste... Marassá... Maranuita 2 DB... Marossá... O que é... Mosse Rio eu não posso dizer... Nicó gente sabe o que é isso é colocar, mas Ela vai passar lá. Marcos, exности, você não faz isso? Ei Whê? Não me deu 1, não, às vezes eu decido milhos. Me eu brilho aqui é... Não dierto, na... E aí E aí E aí E aí é muito bom eu vou fazer isso eu vou fazer isso Nossa senhora se ficava morta, queイ... Olha, eu talvez, te deixe curtir. Deixa eu dar pra fazer isso. Não me disse, mas ele... Isso é uma senhora. Olha, olha. A internet está fechada. A internet está fechada. Então comecei... Então vamos lá. Onde é? A internet é出来zinha. A internet é um que está a rota do contexto está a liga. hahaha isso daqui some kind of stuff deve ser livre ele é breve ele vai entrar e vai sair pra que ele eu ir vai sair vai sair ela vai sair vai sair . . . . . . . Tava, cut O que é isso? 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 Eu samei Mas o game é muito bom. Não tem um jogo. Não tem um jogo. Não tem um jogo. Não tem um jogo. Sim, tem... ... ... ... ... ... ... ... ah 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 E assim, eu gosto de ficar desse um gato. Não sei, não sei o que é. Não sei, não sei o que eu lhe. Eu tenho que trabalhar em uma situação que eu lhe lhe disse. É um cara, eu quero ir a ficar aqui. ae tem que jogar em um pouco o que é? que é isso? eu sei é um é um é um é um é um é um É só de gostar... ae... Não estou a ver... Não estou a ver... Não estou a ver... Eu estava a ver que você vai me perguntar... Estou a ver que você não está a ver aqui. Sei que você vai! Eu... Eu estou a ver! Você tem que mais um pouco de um homem, você tem que mais um homem, mas um homem muito bom, você tem que mais um homem, você tem que ficaria com isso aí. Espírito Tchau 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 E lá Mãe, mãe, lá Nache, beijo, rap, 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 rap E assim você está na minha vida? Torei, a woman! Torei? E olha aí! Nascimento! Estão certos. Reco! naíra não tem se mexer ao vivo Mas isso angles莫 eu olho aqui. Não adapta se voar. Não é assim que você pode ver. Então, esse é o que você vem aqui. Um, isso é o que você quer falar. O que você quer falar? Não é isso. Não é isso. Mas eu não sei. Eu não sei como você pode falar. Não é isso. Isso é isso. Isso é como eu não sei. O que você quer dizer? o ai lhe bichalhálete cai espini é ag greatness que jim se aplique para que eu adiante é uma das hollas mas eu adiante eu adiante Zaino. Tchau. Troudando. A loja é lázinha. A loja é, é o é. É isso aí, é o solótero. Pimguinerinha a loja. E ia o solótero. E ia o solótero, zémarou. Argelado, ja. Argelado. Tchau.